Mithril, todos o desejavam. Podia ser batido como o cobre e polido como o vidro, e os anãos sabiam fazer dele um metal, leve, porém mais duro que aço temperado. Sua beleza era semelhante à da prata comum, mas a beleza do Mithril não se embaçava nem se toldava. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Mithril, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O Mithril era um metal precioso, altamente valorizado por sua força, leveza e maleabilidade. Os Elfos quem chamavam essa substância de Mithril, mas os Anãos tinham seu próprio nome secreto para ele. O nome Mithril, em Sindarin, consiste na junção das palavras Mith, cinza, luz cinza e Ril, brilho, esplendor. Portanto, significa algo como brilho cinza. Também era conhecido como Prata de Moria ou Prata Vera, embora, ao contrário da prata, ao longo do tempo não manchasse ou escurecesse, e era desejado por todas as raças. O Mithril ficou muito famoso ao ser trabalhado pelos Anãos, porém não era apenas em suas cavernas que ele poderia ser encontrado. Mithril foi sim encontrado em mais abundância nas Montanhas Nevoentas, em veios que levam ao norte da cidade Anã subterrânea de Khazad-dûm em direção a Caradhras, e até à escuridão. Mas o metal também foi encontrado na ilha de Númenor e provavelmente também em Aman. O único veio de Mithril, das Montanhas Nevoentas, enriqueceu as barbas longas de Khazad-dûm. Alguns Noldoros se estabeleceram em Eregion, perto do Portão Oeste de Moria, porque ouviram que Mithril havia sido encontrado e desejavam usá-lo em seus ofícios. Graças ao comércio com os Anãos de Moria, os Elfos criaram objetos de Mithril. Talvez o mais notável seja Nenya, um dos três anéis élficos de poder. Os Noldor de Eregion também fizeram uma liga de Mithril chamada Ithildin, Lua Estrela, que era visível apenas à luz da lua ou das estrelas. Esse material foi usado pelo artífice élfico Celebrimbor para os desenhos decorativos embutidos e escritos nas portas de Durin, no Portão Oeste de Moria. Em A Natureza da Terra-média é dito que Celebrimbor era um grande artífice de prata, e foi para Eregion atraído pelos rumores do maravilhoso metal encontrado em Moria, a Prata de Moria, a qual deu o nome de Mithril. No trabalho desse metal, tornou-se um rival dos Anãos, ou antes um igual, pois havia grande amizade entre os Anãos de Moria e Celebrimbor, e eles compartilhavam suas habilidades e segredos de ofício. O rei Tar-Telemait de Númenor recebeu esse nome que significa Mãos de Prata porque ele amava a prata e sempre ordenava seus servos que procurassem Mithril. Após a queda de Númenor e a remoção de Aman físico do mundo perto do final da Segunda Era, as Minas de Moria eram a única fonte de Mithril do mundo. O Mithril valia dez vezes seu peso em ouro quando ainda podia ser extraído pelos Anãos. Com o tempo, os Anãos de Moria continuaram a mergulhar profundamente na escuridão abaixo de Caradras, e em 1980 da Terceira Era, eles por acidente libertaram o Balrog dos Dias Antigos. O Balrog destruiu o Reino e fez com que a mineração de Mithril parasse quando os Anãos sobreviventes fugiram em 1981, após o qual Mithril se tornou inestimável. Os Orques que habitaram Moria após o lançamento do Balrog não se atreveram a procurar a Prata de Moria, e deram todo o Mithril que os Anãos já haviam extraído das Montanhas como tributo a Sauron que o desejava. Depois que Gimli se tornou o Senhor das Cavernas Cintilantes, ele e seus Anãos forjaram grandes portões de Mithril e Aço para substituir o grande portão de Minas Tirith, que foi quebrado pelo Rei Bruxo de Angmar. Agora que fizemos esse histórico sobre a Prata Vera, vamos identificar alguns artefatos que foram feitos com esse material. Vingloth, o navio de Earendil, no qual ele navega os céus, tornando o brilho da Prata verdadeira visível ao mundo como a estrela da noite e da manhã, foi, segundo a lenda, construído para ele com Mithril e vidro élfico. Isso está no poema de Bilbo. Fizeram-lhe novo navio, de Mithril e elfa pedra bela, de proa clara sem remo feito, no mastro direito não tinha vela, acilma-lhe o qual estandarte, por toda parte luzindo clara. Por Elbereth foi nele posta, a que disposta lá chegara, e fez-lhe asas imortais, deu-lhe ademais a sina sua, singrar os céus como o farol, atrás do sol e a luz da lua. Estrela de Elendil, uma joia engastada num filete de Mithril, que era uma herança dos senhores de Andúnia de Númenor. A segunda estrela de Elendil foi criada pelos ferreiros de Valfenda, depois que a primeira foi perdida com Isildur no desastre dos Campos de Lys. Capacetes dos Guardas da Cidadela de Minas Tirith, considerados Heranças da Glória de Outrora. Os guardas do portão trajavam negro, e seus elmos eram de estranha forma, de copa alta e longos protetores justos no rosto, e acima dos protetores estavam postas as asas brancas de aves marinhas. Mas os elmos reluziam como uma chama de prata, pois eram de fato feitos de Mithril, heranças da glória dos dias antigos. O casaco de Mithril feito pelos Anãos, dado a Bilbo Bolseiro como presente de Thorin, salvou tanto o Bilbo quanto o Frodo, que o ganhou depois, de apuros. — Senhor Bolseiro! — gritou. — Aqui está a primeira parcela de sua recompensa. Tire seu velho casaco e coloque isto. Dizendo isso, colocou em Bilbo uma pequena cota de malha, feita para algum jovem príncipe dos elfos muito tempo antes. Era de aço de prata, que os elfos chamam de Mithril, e a acompanhava um cinto de pérolas e cristais. Um elmo leve de couro gravado, reforçado na parte de baixo com argolas de aço e decorado em volta da borda com joias brancas, foi posto sobre a cabeça do hobbit. — Sinto-me magnífico! — pensou ele. — Mas imagino que esteja com uma aparência bem absurda. Como eles iam rir na colina lá em casa. Ainda assim, queria que houvesse um espelho aqui perto. Bilbo tinha um colete de anéis de Mithril que Tori lhe deu. Pergunta-me o que foi feito dele. Ainda pegando pó na casa Marton de Grancava, imagino. — O quê? — exclamou Gimli, arrancado do silêncio pelo espanto. — Um colete de prata de Moria? Esse foi um presente de rei. — Sim, assentiu Gandalf. Eu nunca disse a ele, mas seu valor era maior que o do condado inteiro e de tudo o que ele contém. Frodo nada disse, mas pôs a mão por baixo da túnica e tocou os anéis de sua cota de malha. Sentia-se atordoado em pensar que estivera caminhando com o preço do condado sob a jaqueta. Bilbo sabia? Não tinha dúvida de que Bilbo sabia muito bem. Fora, de fato, um presente de rei. A coroa bordada no estandarte de Elendil, feita por Arwen para Aragorn durante a Guerra do Anel. Ela continha também Mithril. — E então foi tomado de espanto e de grande alegria. E lançou a espada para o alto à luz do sol e cantou quando a apanhou. — E todos os olhos seguiram sua vista. E eis! Na nau dianteira desfradou-se um grande estandarte. E o vento o revelou quando a nau se virou para o Harlond. Ali floria uma árvore branca, simbolizando Gondor. Mas havia sete estrelas à sua volta e acima dela uma coroa alta, os signos de Elendil que nenhum senhor portara por anos sem conta. E as estrelas chamejavam a luz do sol, pois foram feitas de gemas por Arwen, filha de Elrond. E a coroa era luzente na manhã, pois foram feitas de Mithril e ouro. Mithril e os artefatos feitos com ele. Então é isso, pessoal! Essa é a história completa do Mithril e dos artefatos feitos com ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkientalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvary ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau, tchau!